1, 2, 3, 4, 5 Câncer, câncer Os sinos atômicas Câncer, câncer O armamento quêmico Câncer, câncer A guerra bagneirológica Câncer, câncer Matam os quêmicos Matam os pesco Câncer, câncer Câncer, câncer Câncer, câncer Câncer, câncer 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Câncer, câncer Os sinos atômicas Câncer, câncer O armamento quêmico Câncer, câncer A guerra bagneirológica Câncer, câncer Matam os quêmicos Matam os pesco Matam os pesco Matam os pesco Câncer, câncer Câncer, câncer Câncer, câncer Câncer, câncer Câncer, câncer Câncer Violência já é a violência, violência para o violento Branca com o escondido, barrigo e saúna vencedor Ilustre com a fara de que as vagas do xara o atrasador Desacalabra! 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 Olhem o grangue do seco e negro, tortura já fora o africano Violência já é a violência, violência para o violento Branca com o escondido, barrigo e saúna vencedor Ilustre com a fara de que as vagas do xara o atrasador Lá! Segunda, galera! Cuidado, Michel! Desacalabra! A-A-A-A-A-A-A-A-A! Baixa, soldado, cabeça desviado Se o machado direito vai ser compilado Seu militar, sua fase de moda na rua é agressão Seu militar, seu estado falso Seu militar, suas trampas na rua é opressão Seu militar, sua fase de moda na rua é agressão Seu militar, sua fase de moda na rua é agressão Seu 있� forward mesmo a sua profissão Seu militar, suascheidão e rivalS Seu militar, sua fase de moda na rua é agressão Seu militar, sua würden Radar, sua fase de moda na rua é recompensada Seu militar, sua defina, sua serviço de moda na rua é agressão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.